Ah... Ah... Eu já tenho que entender. Eu não sei se eu não me enganar. Eu quero não ver. Sei, né... Eu não me engrô, ver. E eu já me enganço, né? O novo, né? Não, espere, ó! Eu tenho que ir pra mostrar pra você. Ixi, ixi... Esse sim. Eu já... Ninho Vem, menina Vamos ver, vamos ver alguma coisa, menina Vem, menina Olá Menina Então veja lá Menina 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 Volsé sy ros